ai pessoal bom dia estou indo aqui em destino a santa rita a terra da minha amiga iza crochê variedade iza estou indo para sua terra agora lá para o atacadão viu, daqui lá dá 60km ok minha amiga iza ai estou indo para lá agora de três em três meses eu vou para santa rita, de três em três meses eu vou para santa rita, lá para o atacadão ok, vamos que vamos aí devagarzinho em cima de seis, cento e vinte igual do TV doido, pé pesado ai pessoal, estamos passando aqui na cidade de Juripiranga ok vamos aí grande chavuceira em destino a santa rita estamos passando aqui na cidade de Juripiranga já passei na cidade de Eduardo Faria lá atrás, esqueci de filmar ela estou conversando em caminho esqueci de filmar a cidade de Eduardo é Camutanga, agora estamos passando aqui em Juripiranga ok, ai a próxima cidade agora é santa rita fica pertinho, pertinho ok pessoal 60km ai, ai é Juripiranga vamos passando ai é isso ai bora embora vamos voltar para gerar por aqui vou filmando pessoal, de pedacinho ai vou cortando, cortando para não ficar filmando o vídeo ok ai pessoal, estamos ai botaram um negócio bonito ali ó dá uma tortura ai ó ai é uma metalúrgica ele tem ai uma metalúrgica é isso ai, vamos que vamos ai o sol hoje está adorando ok ok ai pessoal, estamos descendo ai deixando a João Pessoa aqui é paraíba batendo em abacaxi ai ó batendo em abacaxi e aqui ó batendo em abacaxi ok vamos ai devagarzinho aqui eu deixo a 101 pessoal deixa a 101 e pego pego a esquerda aqui ok pego essa pista aqui e vou sair dentro de Santa Rita ok essa pista aqui já sai dentro de Santa Rita em cima ai eu pego a 101 em cima da estrada e pego voltando para ver uma pessoa é isso ai bora que bora todos os meus parques batendo por rua feito de bonito né feito de bonito ai ó bora que bora ai bora que bora ai batendo dando umas pausazinhas pode ficar no Rio Grande do Rio é vamos com a gente nessa viagem nessa viagem vamos com a gente vamos com a gente vamos com a gente vai passar uma passada aqui na monta da Calil vai esperar pegar a a pica da Santa Rita aí ó foi ali daí o cheiro da lada aqui vai passar uma coisa ali da Embaca eu não disse que ai os trabalhos na Bahia daí vai passar uma coisa ali da Embaca tá com devagar a indicação mas as bruta ai ó só legal de baixo vai passar uma coisa ali vai passar uma coisa ali agrícola familiar vai passar uma coisa ali mais Biden ai pessoal aqui é essa mata vários depois passar essa mata aqui lá na frente vai ser de um descendo assim a pessoa ok aqui tem muito verde né então é vamos pegar descendo ali e já chega a Santa Rita é rapidão aqui tem muito verde, né Matuto? muito verde, muito verde mesmo aqui é lindo aqui, muito bonito muito lindo mesmo aí, olha se ele quer pertinho ele pode na divisa, paraíbe e Pernambuco pode na divisa, mas perto de mim para aqui para João Pessoa, tem que ir para mim e para o Recife para o Recife 95 km, para João Pessoa 60 km, aí, olha olha aí pessoal, ele está em Santa Rita ok, já estamos aqui em Santa Rita o atacador já é aqui embaixo vamos que vamos aí vamos botando para gerar por aqui devagarzinho com certeza a gente chega lá ok pessoal, bora que bora aí tem a terra da minha amiga aí cheio de variedade estou nas suas terras aí, minha amiga estou nas suas terras Matuto hoje está em Santa Rita vamos que vamos vamos que vamos viagem muito boa, tranquila, hein estou cegado para semana estou cegado, meia de semana hoje sexta-feira, abençoada vamos aí ai pessoal, estou chegando aqui no atacadão, foi ok estamos chegando aqui no atacadão aqui agora eu pego o retorno aqui vamos que vamos ai pessoal, estamos chegando no atacadão aí ok estamos chegando aqui estamos chegando aqui aqui o cara vai o tamanho da Justiça aqui entramos na em tramas na entramos no atacadão Atenção de 10 horas, quando o passeio deve iniciar, deve ir para o passeio deve iniciar. Atenção de 10 horas, quando o passeio deve ir para o passeio, deve ir para o passeio deve ir para o passeio. Atenção de 10 horas, quando o passeio deve ir para o passeio, deve ir para o passeio. Atenção de 10 horas, quando o passeio deve ir para o passeio, deve ir para o passeio. Atenção de 10 horas, quando o passeio deve ir para o passeio deve ir para o passeio. a tenção de 10 horas, quando o passeio deve ir para o passeio ou para o passeio deve estar tacadão, tá aí ó peguei ali uma caixa de vinagre, dois pacotes um pacote de feijão e um de arroz que eu já tinha no outro já na outra vez que eu trouxe 20 quilos de cada agora trouxe só entre um pacote de arroz e um macarrão só pra suprir lá açúcar que gasta muito, trouxe 30 quilos aqui sal também aí ó uma caixa de sabão de pedra ali desinfetante pra banheiro ok aqui trouxe duas caixas desse amaciante cada um desses aí tem dois ok, aqui trouxe uma caixa d'água sanitária contém 12 12 garrafas, 12 aqui trouxe uma caixa de óleo um fardinho de chá aqui de 5 litros isso aqui é um extintor pessoal, aqui não pode faltar extintor, tá aí ó ok, tá aí aqui um pacote de um pacote de fósforo é, contonete, gasta muito aí isso aqui é tempero, isso aqui é o que? é comim, hein? comim, colorau, sabonete bucha de lavar roupa prado ali esse negócio aqui de de negócio de lavar o que? esse negócio aqui é o que? esse aqui pra que serve isso aí limpeza limpeza é bombril mais bucha por ali mais sabão trouxe uma caixa tá aí ó aqui Cristina já tirou da caixa tá aí uma caixa aí ceia ok isso aqui é papel ok pessoal papel higiênico ok foi isso aí ok aí tudo deu mil quatrocentos e seis ok pessoal mil quatrocentos e seis tá aí a nota tá onde aí veja aí aí ó tudo deu mil quatrocentos e seis ok pessoal mil quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e um real ok tá aí eu digo a você aí que recompensa atacadão ok agora tem que ser atacadão o rei do atacadão ok esse esse outro aí não tem futuro não mas é isso aí fica todos com Deus aí quem gostou daquele like quando fortalecer e até o próximo vídeo aí pessoal tchau